Aeroporto Internacional de Guarulhos Em meio a tantos voos indo e vindo, há um muito especial Ele traz um grupo de passageiros diferente Tanto que eles não vão desembarcar no aeroporto Mas na Ala 13, antiga base aérea de São Paulo O sol nem tinha nascido quando o aviso foi dado Atenção Ala 13, informe que a aeronave com os militares que estavam no Haiti acabou de chegar Foi assim que começaram os desembarques dos militares que estavam atuando no Haiti A recepção da tropa foi feita pelo comandante militar do Sudeste General de Exército, João Camilo Pires de Campos E por integrantes da 12ª Brigada de Infantaria Leve Aeromóvel No total, participaram do último contingente 900 militares Integrantes do Exército Brasileiro, da Marinha do Brasil e da Força Aérea A missão foi cumprida, agora é hora de aproveitar o retorno para casa Uma sensação maravilhosa, um sentimento de missão cumprida De poder ter contribuído com a estabilização do Haiti E de muita felicidade de retornar para o Brasil, que é a nossa terra e para a nossa família Graças a Deus cumpri a missão, um aprendizado fora de série Muito ansioso para voltar para casa Uma formatura militar também foi realizada para marcar o retorno dos militares Ao colocar os pés em sono pátrio, cada militar aqui em seu rosto traz a expressão de alegria Pelo dever cumprido Foi um trabalho muito grande, muito grande que fizemos Aqueles que estiveram lá podem perceber naturalmente O quanto fizemos para aquele povo irmão nesses 13 anos E o quanto nós somos amados E o quanto o nosso Exército é bom nesse tipo de operação Eu diria que o soldado brasileiro é o melhor soldado do mundo para operações de paz Voltamos muito mais ricos quando fomos Com aquela riqueza que o ladrão não rouba e a ferrugem não corroi Bem-vindo Campa Brasil Asi na reputção Transcrição e Legendas por Quintena Coelho